Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou aí trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Malandragem Ninja, episódio 10, Time do Sertão. Lá do canal do Vossimaker, bora ver naquele mesmo esquema pra vocês verem as minhas reações. Não vamos perder tempo, porque esse vídeo é longo, é praticamente um anime que a gente vai ver aqui, só que enchê-lo de dublagem, então só bora acompanhar comigo, beleza? Com certeza! Lá vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, ó! Eitas, a poderosa Black Shark está aqui, pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos, vim dando visualizações, e vocês já sabem o esquema do canal, vai nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, se você demora, bora para o que interessa, direto para o react, claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Nária! Hum, ora, em breve terei uma reunião sobre o Enem. Já estou ansioso para ver as crianças brigando umas com as outras. Tecerão! Ora essa, macaco, eu nem te invoquei. É o gente melhor, já é treta federal! Os macacos estão ficando loucos! Ora essa, do que você está falando, macaco? É o Godzilla, Tecerão! Ele está vindo comer meu... Calma lá! Meu cacho de banana, porra! Ah, mano! Ah, sim! No jogo World of Warships! Entendo! Esse jogo que conta com batalhas navais! Jogo gratuito para PC de Aramão! Com mais de 400 navios diferentes! É a bananada, Tecerão! Eu entendo, macaco! Eu já anunciei esse jogo aí para os professores! Você está bobinho! Mas, Tecerão, agora o jogo está trazendo Godzilla vs... Ih, caraca! Tecerão! Oh, Tecerão! Entendo! Como assim, mano? Que legal! Hoje eu estou fazendo o jogo trazendo vários bagunhos do Godzilla e do Kong! Caraca, brabo, mano! Para navios, bandeiras e também os próprios bichos lá! Olha meu tio aí! Vai dar uma surra de escalão! E se você estiver usando alguns gigantes como comandantes do seu navio, você vai poder ouvir eles rugir durante a batalha! Além de contrações cascadas no filme! Esse evento é limitado até o dia 31 de maio! Nossa, que maneiro! Então você tem que ser ligeiro para pegar os customizáveis do calango vs o tio Kug brabo! Antes que a batalha vá para outra aldeia! Ora essa, macaco! E o cuponzinho? Na minha época tinha cupom! Terceirão! Eita! Com os códigos Godzilla ou Titan Kong, pode colar 300 dobrões, 1 milhão de créditos, 5 dias de conta premium, navio premium USS Charleston, 3 containers do Godzilla vs Kong, 3 carrufagens do Titan que você escolher, o comandante Kong ou o Godzilla de acordo com a sua escolha, e o navio premium de Chibana, que é do time Godzilla, ou o navio premium Smith do time Kong. De veras interessante, mais hora! Fala, fala, fala! Não manda o link? Link na descrição, terceiro! Eita! Link na descrição, valeu! Fala! É, é um macaquinho. É de veras interessante? É de veras interessante. Vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar! Vai ser desculpado do seu salário! Tenso, eu já recebo uma merreca. Aí, gurizada, tenho que fazer uns relatórios da missão. Depois eu mando um salve. Vão treinando enquanto isso. Eu tô indo nessa, então. Cada segundo parado é um mau investimento. Preciso ficar forte pra matar um certo alguém. Qual é, Sasuke? Deixa de ser emo, bora treinar junto. Aposto que aprendemos muita coisa nesse mês. Bora fazer a transmissão de habilidade. Fala sério, Sakura. Se eu tiver que te acompanhar, vou ter que ir de ré. Na última missão, você pode ficar parada que nem um cone. Cala a boca, Sasuke! Só fala merda! Koroi, o relatório vai esperar. Vai rolar briga. Na última missão, eu fiquei protegendo o velho. Que, olha só, era o objetivo da missão. Olha só, a lógica básica. Não! Sakura, disse tudo, princesa! Eu estava lutando contra o inimigo que queria matar o velho. Se lutar, você está dizendo quase morrer e fica todo cagado? E depois você salva pelo Naruto que ele sim arrebentou o Hakuna? Tá certo, então. Aí, meu creio, do que brigar é? Aí dentro, querido. Acha que pode, é? Ah, tu não aguenta uma bala de fogo minha, fofa. Se eu subo numa árvore, tu nem me alcança, lindo. Demora um ano pra aprender o básico. Caraca, valeu. Fala direito com quem salvou a tua vida contra os irmãos capeta. Ah, desculpa, amor. Eu achei que eu estivesse falando com o Sasuke, não com o Kakashi. Porque o Sasuke só entrou na frente igual uma besta. Nossa! Caraca, fiado, hein? Que isso? Aie! Ui! Ih, velho! Pede a referência. Pede a referência. Puta vida, rapaziada, parem de brigar. Parou, parou. Hã? Não sabia que o Kakashi se importava com o bem-estar dos alunos. Deixem pra brigar quando eu voltar. Quero assistir tudo. Ah. Pede isso aí. Eita, tem servo de se dar a cortar. Ou isso teria sido bem útil em vários momentos na luta contra o Hakuna e o Zabuza. Né? Hã? Que porra é essa? Um pé de moleque gigante? Sei que é tudo feliz! Sabe, chefe! Você é muito inteligente! Descobriu o meu disfarce! Ai, ai, ai. Não interessa o meu nome porque eu sou uma grande figurante! Muito menos o meu, porque eu sou mais figurante ainda! Sou o Pedri, você é o Kakashi, chefe, chefe! E juntos somos os catarrados número um! Sá! E aí, boy, que onda é essa? Tô de olho fechado, não vi nada! É o Homem-Gato! Caraca, muito zoado, meu amigo. Eu quero ver quando chegar no Shippuden, como é que vai ser, mano. Deve ser muito brabo. Tomara que eles continuem com esse negócio de malangagem, vai ser muito maneiro, mano. Caraca! Sei que eles demoram, mas eu entendo também que deve ser um negócio, pô, difícil pra caraca, né, mano. O dedo do braço não é tão fácil, não, mano. Deixar assim, haver as piadas e tal. E botar as cenas e ainda ter o risco também de ter strike também, ou flag, sei lá. Do YouTube, da empresa que tá responsável pelo anime. Tem esse risco também, mano. O bagulho é doido, beijo. Ai, ai. Galha, depressivo! Iruka! Vamo lá. Pô, que bagunça aqui, hein? Cheio de papel no chão. Uma galera nada a ver aqui também, hein? Mas bem, tá aqui o relatório da missão na aldeia do gás. Iruka. Ó o gás! Vai aprender a fazer um jutsu decente, pelo amor de Deus. Boa! Menos cem conto no salário, babaca. É meme, pô! Tenso ter que explicar os memes hoje em dia. Mas então, Kakashi, como o Naruto tá se saindo? Até que bem. Ele tem demonstrado ser bem malandro nos combates. Trolou bacana nosso inimigo uma vez. Ah, meu garoto. Esse manja das malandragens ninja. Também mandou discurso no jutsu pro seu primeiro vilão. Ah, meu garoto. Já tá treinando pra converter os inimigos que ele não conseguir peitar. Ah, e também venceu até um oponente forte. Usando o chakra da raposa. Ah, meu garoto. Já liberando o chakra da raposa pra ela sair um dia e destruir toda a aldeia. Peraí, ele o quê? Relaxa. Foi só um pouquinho. Tá passando mal? Ah, tá de boa. Pode continuar segurando curumim aí. Eu ouvi dizer que a vila não tá nem aí pra essas crianças órfãs. Não é verdade. Mas salta o olho e eu me detivei o meu criança órfã. Eu não gosto de criança catarrenta, ví-se. Me agrediu, agora eu vou revidar. Ele só esbarrou em você. E se eu tivesse ossos de vidro, teria morrido aqui mesmo. Caralho, que exagero. Ô, Naruto, quebra esse maluco aí, na moral. Agora eu abri o olho. Tá fudido. Técnica secreta. Procurando clitóris. Nossa. Que que foi isso, cara? Caraca. Não, não. Caraca, a gente se procurou no clitóris. Foi pesado demais, meu Deus. Ai, ganho pra nada. Ai, caraca. A bandana com a aldeia desenhada, é claro que é um genin da aldeia da folha. E pela sua bandana, com um i desenhado, é claro que é um genin da aldeia dos imbecis. Essa foi a garganta. Nossa. E a Sakura tá afiada, hein, mano. Ai, boy, sabe como os médicos faziam antes da anestesia ser inventada? Não. Se liga que eu vou te mostrar. Ih, rapaz. Ah, papai! Ai, quebrou minha mão. Acabou minhas marionetagens. Peraí, uma pedra. Então, isso quer dizer que... Tacaram uma pedra em mim. Solta a criança que vão me ver. Pariu, mano. Ah, a pedra veio de cima. E em cima daquela árvore tá uma criança com outra pedra na mão. Então, foi ele que me acertou a pedra. Ah, descoberta. Ah, um boy charmoso não deu. Ah. Gostei, hein. Fica na tua aí, irmão. Se não, ó... Imagina que essa pedrinha aqui é tu. Caraca, desintegrou a pedra. Cara, andou malhando os músculos na mão. Ei, chefe, por que você não apareceu assim? Porque eu já tava assim, né, seu jumento? Você pediu, vou te mostrar o Rizadinha. Não vai puxar o Rizadinha, mas tu tem certeza. Rizadinha? 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 Rizadinha. Ih, rapaz. Isso parece um passeado gigante. Deixe disso, cancro. Já não basta a minha existência ser sem sentido e desprezível. Você ainda quer fazê-la ser uma vergonha? Não me vergonhe na frente dos ninjas. Dos ninjas? Desculpinha, cara lindo. Meu amor de irmão. Ai, que fofura. Que liga, menininho lindo. Quem é esse cara? Porque ele não tem sobrancelhas. Isso não é brincadeira, não. Vi esse cancro. Foi só um teste, boy. Não bater, não. Me perdoe. Desculpe pela insignificância de meu irmão. Esse cara. O olhar dele. Por que ele não tem sobrancelhas? Isso é medonho. Ai, caramba. Vá me indo. Preciso procurar um balanço pra refletir a tristeza que a vida... Deixe de onda, boy. Vamos tomar um sorvetinho. Ei, vocês. Sei que são da aldeia da areia. Mas é crime andar por uma aldeia estrangeira sem autorização. Amostra a identidade. Amostra. Tu tá chegando no meu enquadro já? Tá aqui, ó. Beleza. Agora mostra a frente e o verso do cartão. Até parece que eu acho que eu sou trouxa. Vamos. Um momento, amigo. Tá de conversa com o meu lado? Não, gracinha. Falei com o menino que tá com amendoim nas costas. Uma cabaça de areia, boy. Tu é besta, né? Qual é o seu nome? Gara do sertão. E o teu clã? Como assim? Teu clã, ué. Eu não sei. Ô, Cancuru, qual é o nosso clã? Não sei. Meu nome é só Cancuru. E o teu, Temari. Também é só Temari. Não temos clã, não, boy. Estranho. E tu? Qual o teu nome? Sasuke Uchiha. Ah. Ótimo. Bateu o vento bem na hora que eu falei meu nome. Drama, drama. E eu sou Naruto Uzumaki. E você, Hokage. Tô certa, Teba. Eita. Tem um amendoim nas costas e não tem sobrancelhas. Que sujeito estranho. Ai. Que pedrinho. Eu pareço um cara legal, certo? Certo, Chef? E pareço forte também, certo? Certo, Chef? Nada a pena em me ignorar, certo? Certo, Chef? Ai, caraca. Fala aí, Dudu. Qual que é o comando? Os moleque tem futuro é tudo, Zé Buceta. Os garotos já estão ligados no Enem mais tocado do Brasil. E olha, eles parecem ser músicas que não estão na boca do povo. Mas aquele garoto tira é badalado, viu? Sucesso aí. As top hits da nossa rádio. Caraca. É mais pedida. Juntos com o Enem da Cunha nas costas. Música aí. Da Vila da Areia. Se achou bom, mas não é páreo pra aldeia do som. Pode crer. Vila do som esmagando esses otários. Manda batida aí, Cleide. Vila da folha, mó merdona. A do som é a mais pica. Conte medo, batidão. Vão rebolar com o som da vila. A do som é a mais tocada na vila do som. Um forte abraço aí pro Orochimaru. Do bairro Melodia. E toda a sua família. Um forte abraço aí. Bairro Melodia. Estamos todos aqui reunidos para o Enem Ninja. Aqueles que já tacaram o apagador na cabeça do aluno, deem um passo à frente. Ih, rapaz. Mano, parece que ela fumou toda, irmã, com esse olho aí. A redução simplória vai guiar de um pensamento racional. Seria prepotência definir algo como existência só porque temos raciocínio. Ora, Kurenai, por que seus olhos estão vermelhos? Dá pra perceber. Deu uma fumada legal. A vida é uma ilusão. Os alunos são a segueta tímida, o guento e o bizoninho. Agora vai, filhão. Melhor sensei daqui, falando mesmo. Eu estou fumando um ganudo porque o anime é censurado. A canceladora do Twitter. O noia que leva violão no rolê. E o gordo baleia saco de areia. Esses são os meus alunos. Nossa. Peraí, Kakashi. Você não pode mandar o Naruto pro exame. Ele mal sabe fazer jutsu. Você também não? Ué. Relaxa, bro. O menino já está afiado. Eu só estou pensando sobre o Sasuke. Ele mal se recuperou. Acho melhor ele... Não, o Sasuke tem que ir. Ora essa. Eita, calma. Ele já está preparado. Eu confio no menino. Tudo bem. E o Naruto? Apesar de eu já confiar, se ele tivesse sido treinado por alguém muito experiente, desde criança... A criança já estava braba aí. Verdade. É. Se alguém tivesse treinado ele... É. É alguém. Alguém. Parece até que alguém não queria que ele fosse forte. É. Alguém. Esse meme do alguém é muito engraçado. Alguém, né? Qual é, Corenai? O que está pegando? Nada. Só uma sensação. Vixe. Então, acende aí, Corenai. Que seja. Então, já que está tudo certo... Declaro assim o início... Do Enem Ninja! Ei! Próximo episódio. Já acabou? Caraca, foi tão rápido, mano. Bem, rapaziada. Deu tudo certo. Inscrevi vocês no Enem. No Enem? Sim. Aqui estão os formulários. Os formulários? Pô, a Nive é uma parada muito esquisita. Por que todo mundo fica repetindo o que foi dito a música? Verdade, mano. Toma logo aí. Mas aí é só se vocês se garantirem. Se não acharem que não conseguem, pede pra sair logo, porque lá não tem volta. Neguinho morre no Matagal, viu? Ah, Kakashi-sensei! Você confiou na gente! Você está certo! Vai ser Hokage depois de mim! Da sua maior! Epa! Deus me livre! Já não aguento ser professor, quem dirá Hokage? Vira essa boca pra lá. Mas, enfim. Chegam lá cedo, não vão se atrasar igual vocês fazem quando der pra me encontrar. Mas é você que... Vou cagar, falou! Legal! Eu finalmente vou provar pra todo mundo que eu sou uma espica! E aí o velhote vai ceder o cargo de Hokage pra mim! Ora essa, tenho que admitir. O Naruto é um quadrilhão de vezes mais forte do que eu. Ele de fato merece ser o Hokage. Ele me humilha de todas as formas possíveis. É claro que ele está certo, dá-te baiô! Caraca, esse shampoo que eu usei deixou meu cabelo mó ressecado. Espero lutar contra o tal do Gaara. Obviamente, um mero treino pra lidar com o Itachi mais tarde. Porque o que eu tenho não é um sonho, pois vou torná-lo realidade! Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu! Mas, gente, isso aí foi uma notificação de NINJA Episódio 10. Muito legal, como sempre, as duas reis dubladas aí do Naruto. Muito legal, cara. Estou esperando já o próximo. Finalmente o NINJA vai acontecer. Tipo uma redoblagem da redoblagem da redoblagem. Que eles vão redoblar aquilo que eles já redoblaram, mas só que vão remeicar aquilo que eles redoblaram. Então vai ser um remake do remake da redoblagem que eles fizeram antigamente sobre isso que a gente já viu. Mas vai ver de uma forma redoblada. Enfim, eu acho que vocês entenderam. Muito bom, muito bom. Tá de parabéns. Tamo juntos aí, mitos. Eu espero que vocês tenham curtido o meu reaction. O link desse vídeo vai estar na descrição. Deixa nos comentários também outros vídeos que vocês querem que eu assista com vocês. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu! E aí